Acompanhamento especial. Se não fosse pelo prefeito, não teria um bom atendimento na saúde hoje, né? Que já teve épocas de críticas, né? Hoje em dia, tá super ótimo. É na ponta da linha. Lá onde estão as pessoas mais necessitadas, que aparecem os resultados da administração do PFL. Um trabalho que está construindo um Brasil mais feliz, mais justo e mais solidário. As belezas de Recife encantam cada vez mais o turista. A competência da administração do PFL moderniza a capital e preserva sua história. A prefeitura também cuida de toda a cidade com muito carinho. A gente tá muito satisfeito. A prefeitura é a maior força. Fica mais contente, mais confiante. E o resultado está aí, né? Uma barreira que ficou muito bem feita graças a esse projeto e a esse voto de confiança que o prefeito nos deu. Administrar sem a participação popular é administrar de costas para o futuro e de costas para a sociedade. Dá gosto andar nas ruas limpas e calçadas dos bairros afastados. É com um orçamento participativo que a prefeitura garante essas pequenas obras e melhora a vida das pessoas. O perigo nos dias de chuva já tirou o sono de muita gente nas áreas de risco. Mas o projeto Parceria nos Morros está garantindo as obras de contenção. A prefeitura entrou com o material e com os técnicos. O povo se organizou e botou a mão na massa. Os meninos cozem o saco, a gente costura, carrega a bota. É uma luz muito grande. A receita do PFL deu certo e está transformando as encostas em lugares seguros para morar. No bairro Dois Unidos, a vida também ficou mais tranquila para a família de Dona Arcanja. Com a Bolsa Escola da Prefeitura, os filhos Flávia e Fábio voltaram a estudar. A prefeitura do PFL garante um salário mínimo aos pais de 2.735 crianças que mantêm os filhos estudando. Dá para eu fazer as compras, passar o mês, compro o calçado para eles, compro roupa. Hoje eles faltam menos, tem um interesse maior e a participação. Nas 23 escolas que já implantaram o programa, a frequência aumentou em 90%. Hoje, ninguém perde aula. O povo de Mossoró gostou tanto da administração do PFL que repetiu a dose. Na nossa cidade, o povo tem aprovado a administração do PFL. Eu sou prefeita pela segunda vez e o segredo foi trabalho. Ouvindo o povo, a Prefeitura do PFL criou o programa Saúde da Família, que atende 18 mil pessoas. A maior parte dos recursos sai do próprio município. Com as visitas das enfermeiras e agentes de saúde, fica mais fácil prevenir doenças. E nos casos graves, é o médico quem vai à casa do paciente. Toda mulher produtora de leite. A saúde da criança é prioridade em Mossoró. O combate à desnutrição começa com o programa de incentivo ao aleitamento, que atende 2.500 mulheres. Elas recebem orientação em uma cesta básica, enquanto o bebê ainda está na barriga. O momento é importante porque a criança vai crescer sempre sadia, como a minha, que nunca adoeceu até hoje. A Prefeitura também criou 2 mil vagas em creches. E o acompanhamento das famílias praticamente acabou com a desnutrição na zona rural. Nossa Maria, me sinto emocionado, né? Porque se eu ver um filho, no estado que eu vi ele antes, e hoje vejo ele nessa recuperação. 25 é PFL. No PFL estão representados todos os setores da população brasileira. São milhões de pessoas que apoiam as ideias e a prática do nosso partido. O PFL tem mais de 3 milhões de filiados. Mais de mil prefeitos. Mais de 16 mil vereadores. É um partido forte que vem realizando importantes projetos sociais nas cidades que administra. Na semana passada, a comissão executiva do PFL se reuniu para definir a estratégia do partido para as eleições do ano 2000. Foi apresentado o esboço do manual do candidato do PFL, ainda em aberto para receber sugestões dos filiados. O manual cria uma unidade para a comunicação dos candidatos. E também orienta os novos candidatos do partido. Em seguida, os presidentes dos diretórios fizeram um balanço do crescimento do PFL em cada estado. Com este encontro, o PFL comprovou que é um partido unido e forte, que já está mobilizado para as eleições municipais do ano que vem. As eleições do ano 2000 vão consolidar a liderança do PFL em todo o país. O PFL é um partido que tem a maior torcida do Brasil. Os milhões de brasileiros que sempre precisaram de melhores condições de vida, de respeito e dignidade. Essa grande torcida sabe que está conquistando, com o PFL, vitórias importantes na saúde, educação, emprego e cidadania. No Rio de Janeiro, a Prefeitura do PFL não cruzou os braços diante do desemprego. Abriu logo oportunidade de trabalho para quem precisa. Criou o ATA, Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo. Mais de 2 mil profissionais cadastrados. E caminho aberto para trabalhar. Nós agora, trabalhando autônomo, ficamos menos preocupados. A gente não precisa correr tanto, mas porque a ATA, ela leva você até o cliente. Durante a semana, é 3, 4 serviços, 6, entendeu? Então, quer dizer, eu pego direto o serviço. Às vezes tem profissional que fica 1, 2 meses sem o serviço. E com o ATA, não. A gente está sempre encaminhando clientes para eles poderem fazer o serviço. Melhora também para quem procura o primeiro emprego. A Prefeitura do PFL criou o Rio Online, que oferece cursos de informática para os moradores das áreas mais carentes. A Prefeitura do PFL combate o desemprego, mas cuida também de melhorar a qualidade de vida onde o trabalhador mora. O programa Favela Bairro urbanizou 115 favelas. Asfalto, esgoto, luz, água, creches e praças para quase 500 mil pessoas até agora. Antes era horrível. Hoje em dia nós temos ruas largas, que podem passar vários carros. Primeiro era favela e hoje não é mais favela, já é um bairro concluído com a cidade, né? Nós pensamos menos na Prefeitura e mais na cidade. Por isso o programa Favela Bairro é um programa da cidade e não um programa somente da Prefeitura. E o programa Favela Bairro, que é um resgate da cidadania, é um programa hoje aplaudido nacionalmente e internacionalmente. E é uma obra de um governo do PFL. A força que a gente quer é a força do 25. Experiência e competência são as marcas do PFL para melhorar ainda mais a vida de um milhão e meio de curitibanos. O sistema de transporte é de primeiro mundo. Curitiba também se orgulha das praças e parques bem cuidados que garantem a qualidade de vida de quem mora aqui. Curitiba dá para se dizer que ela é uma cidade limpa, verde e arborizada. Em termos de infraestrutura é nota 10. Da nota mil. Com muita criatividade, a Prefeitura também implanta projetos ousados para enfrentar o desemprego. O mercado de trabalho exige resposta imediata. É o que estamos fazendo. Um dos nossos programas mais importantes é o Linhão do Emprego. Ao longo de uma avenida de 28 quilômetros, que vai daqui, da Zona Leste até a Zona Sul, estão sendo criadas 30 mil novas vagas, aproveitando a vocação natural de cada bairro. A imensa linha de transmissão de energia que corta vários bairros de Curitiba passa a ser o novo endereço das pequenas empresas de fundo de quintal. A Prefeitura constrói os barracões, seleciona as empresas com potencial para crescer, oferece crédito e assistência técnica. Os empresários podem ficar dois anos no barracão pagando um aluguel baratinho. Foi feita uma economia que foi até possível contratar mais gente. O que era direcionado para aluguel e custo operacional está sendo agora direcionado para gerar emprego, gerar renda. Com espaço, energia elétrica e mais visibilidade para o mercado, as empresas recebem novas encomendas e contratam mais gente do próprio bairro. Nossa produção aumentou, contratamos mais funcionários e aumentou também a nossa lucratividade. Casa em cima, oficina embaixo. É a vila do ofício, outra boa ideia da Prefeitura para abrigar as famílias e os negócios. E ainda tem o Liceu de Ofícios, um tipo de escola profissionalizante onde se aprende de tudo, com bons instrutores e equipamento adequado. Quando estiver tudo pronto, serão dez polos de desenvolvimento. Melhorando a infraestrutura dos 18 bairros e formando pessoal, o Linhão do Emprego vai fortalecer as pequenas empresas, abrir 30 mil novas vagas e criar empregos indiretos. Mais uma proposta inovadora do PFL para enfrentar o desemprego em Curitiba, que já vem caindo nos últimos cinco meses. A força que a gente quer é a força do 25. É assim que o PFL entra no ano 2000. Fortalecido pelo crescimento dos militantes, filiados e simpatizantes. Homens e mulheres, jovens e idosos, que confiam no renascimento do nosso país. E acreditam na força e na capacidade de uma grande liderança. O PFL. O partido que sabe administrar. Uberaba. Minas Gerais. Mais de 250 mil habitantes e excelente qualidade de vida. 99% da população contam com rede de esgoto, coleta de lixo e ruas pavimentadas. Uberaba hoje possui essa excelência de qualidade de vida, exatamente porque foi nos dado a oportunidade, pelo próprio povo de Uberaba, de uma sequência de trabalho. Já estamos na terceira administração do PFL aqui na nossa cidade. E essa terceira administração faz com que, a cada dia, nós possamos adequar a cidade com toda a infraestrutura necessária. A Prefeitura do PFL deu especial atenção aos deficientes físicos. Eles contam com todas as facilidades para se locomover, inclusive transporte de graça em veículos adaptados pela Prefeitura. Mas a Prefeitura do PFL não para. As obras de saneamento continuam até que toda a cidade tenha a mesma qualidade de vida. Nós, do PFL, temos feito um trabalho altamente voltado para o social. Médico, dentista e assistente social vão de casa em casa nos bairros mais pobres. Ensinam a prevenir doenças e atendem as pessoas na casa delas. O programa Saúde da Família da Prefeitura do PFL cria uma relação de confiança entre a população e os médicos. A médica vem, me olha, né? Estou gostando. Você fica mais tranquilo, fica muito mais tranquilo. Mas tem que não só escovar, como aplicar o flúor também. A gente orienta como prevenir as doenças. Então, isso é a verdadeira qualidade de vida. A força que a gente quer é a força do 25. Criança que sai da rua e fica na escola. Jovens que aprendem uma profissão e ganham respeito da comunidade. Brasileiros do século XXI. Prioridade do PFL. Uma cidade só pode ter uma boa administração se o prefeito, se sua equipe, se todos se mobilizarem para fazer da cidade cada vez mais humana. É esse que é o lado importante da administração. E nós procuramos fazer isso na nossa cidade de Salvador. Desde pequena, o meu sonho é ser dançarina. Tem várias oficinas aqui, tem capoeira, principalmente, que eu gosto. Foi cuidando bem dos futuros cidadãos que um projeto da Prefeitura de Salvador recebeu do Unicef o prêmio Criança e Paz. Meninos que recolhiam lixo no aterro Canabrava hoje têm direito de brincar e de fazer planos. As 254 crianças atendidas pelo projeto Canabrava recebem uma bolsa para compensar a renda que tinham no lixão enquanto participam das atividades culturais e fazem cursos profissionalizantes. Legal o que o prefeito fez com a gente. Nós temos o carinho, que é o mais importante de tudo também. Atenção, o carinho das assistentes sociais toda do projeto. Parceria e confiança entram na receita da Prefeitura do PFL para apoiar as famílias com problemas e tirar as crianças da rua. No projeto Nossos Filhos, as mães recebem ajuda para enfrentar as drogas e o abandono da escola. As crianças têm atividades e casa de apoio e a família recebe um salário mínimo, ajuda em alimentos e para melhorar a moradia. Não tinha casa, já tenho... Eu, através desse projeto, meus filhos não estão mais na rua, estão estudando. Aprender com prazer é o que propõe outra experiência bem-sucedida da Prefeitura do PFL. A educação pela arte aproxima as escolas da comunidade e cultiva o respeito à cultura regional. É com ações criativas que o PFL humaniza o trabalho da Prefeitura de Salvador. Vamos continuar vencendo esse jogo. Ele é muito importante para o Brasil do ano 2000, porque será um impulso para construir um país mais feliz e mais justo. O país dos brasileiros do século XXI. E você sabe, em time que está ganhando, não se mexe. A administrar é com o PFL. Boa noite. A força que a gente quer é a força do 25. 25 é PFL. Confiança no trabalho é querer 25. 25 é PFL. Pra construir um país com esperança e com fé. No amor por nossas crianças, criar um futuro como a gente quer. Realizar o ideal. Realizar o Brasil. A força do 25 é PFL no ano 2000.